Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de uma berinjela, um tomate, uma cebola e um acompanhamento. Eu vou usar o Rapidez Fit, que eu vou fazer tipo uma torrada, vou explicar aqui pra vocês. Feito isso, a gente vai temperar, tá meninas? Pimenta do reino a gosto. Eu gosto muito, então eu boto bastante. Eu uso o sal rosa, um pouquinho de sal a gosto também. E azeite. Azeite a gosto, mas também não pode ser muito pouquinho não, tá? Só misturar. E a gente vai levar ao forno de 40 a 50 minutos, mexendo no intervalo de 15 minutos. Como eu falei, amores, o acompanhamento fica a gosto, tá? Vou usar o Rapidez Fit. Eu cortei assim, ó, em quatro partes, né? Tipo um triângulo, que eu acho que fica legal pra você fazer de aperitivo, tá? Então a gente vai colocar no forno pra ele poder ficar torradinho. Tchau. 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 Tchau, tchau Meninas, lembra do Rapidez? Ele foi ao forno, virou tipo um snack, né? Fica bem torradinho, maravilhoso para acompanhar. Como eu disse, nós comemos com os olhos, então vamos arrumar bem bonito no antepásito para servir. Bom apetite! Tchau 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 Tchau